Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Turismo 100 e Demoras. Vamos para o vídeo de hoje, começando com o Nick Walker, que postou isso faz pouco tempo. É uma evolução que ele teve, ele fala o seguinte aqui, que é uma foto de transformação. A foto da esquerda foi tirada antes do prejudging, antes das prévias do Chicago Pro de 2020. E a da direita, duas semanas antes do New York Pro. Então você vê uma diferença grande, né cara, de volume, de condição, mais definido, mais seco aqui. Claro que aquele preta murcho, sem ter carbado ainda, pode ter usado isso aí a seu favor para criar uma transformação um pouco mais dramática. Não dá para dizer, o lance aqui evoluiu bastante do Chicago para esse ano, para o New York, trouxe um físico aí bom. Está evoluindo mais ainda, a gente percebe que nas fotos aí, pós competição, ele tem ganho peso, está ganhando volume, está mantendo uma boa definição, um bom condicionamento. Esse cara realmente vai ser um fator aí para o Mr. Olympia e deve brigar por boas colocações. Quão boas? A gente não sabe ainda. Vamos continuar acompanhando e vamos esperar para ver qual será a terceira foto aqui, pós-Mr. Olympia, ou pré-Mr. Olympia, para a gente entender como que tem sido essa evolução do Nick Walker. Como todo mundo sabe, tem uma luta de boxe marcada entre o Thor, o Thor Bjornson e o Ed Hall, que disputaram aí, brigaram lá pelo título do recorde mundial do maior da Drift do Storm Man. E aí eles resolveram que o lance era resolvendo boxe numa luta, vai acontecer daqui a um tempo essa luta. O Thor vem treinando, fez um evento teste em Dubai, esse final de semana, aqui está uma foto do evento, ele venceu. E ele não perdeu a chance também de cutucar o Ed Hall e aí mandar seu recado. Logo após a luta, o pequeno montanha pegou o microfone ali e falou o seguinte, Ed Hall, já vai marcando aí a ressonância magnética, porque eu vou te nocautear em setembro. Está todo mundo muito animado com essa luta lá no meio do Storm Man, está mexendo ali com os ânimos da galera. E para colocar ainda mais fogo na coisa, ontem o Thor Bjornson fez um repost aqui do Larry Wills. O post original do Larry Wills é aqui o Thor descendo uma escada com a cabeça do Ed Hall. Cara, agressivo isso aqui, né? E o Larry Wills falou o seguinte, essa aqui é minha previsão para a luta. Marcou o Thor, marcou o Ed Hall, marcou todo mundo. E o Thor reposta e fala o seguinte, eu não fazia a mínima ideia que o Larry Wills era vidente, cara. E eu quero saber o que vocês acham dessa luta, os caras deviam lutar realmente, vai ser perigoso para eles. Quem que vocês acham que pode ganhar? O Ed Hall tem chances ou vocês acham que o montanha, o Thor, vai arrebentar ele como ele falou aí? Contem para mim nos comentários. E agora vamos falar desse cara aqui, o Dwayne Kwamina. Um cara que compete a 212, já faz um tempo que ele não compete aí, nunca teve excelentes colocações. A melhor colocação dele foi um quarto lugar no Legion Sports Festival 212 em 2018. Ele se classificou para o Olympia em 2018, inclusive, acabou ficando em décimo lugar. O último show que ele competiu foi em 2019, foi o New York Pro 212, acabou ficando com o oitavo lugar. Então já faz dois aninhos que ele não compete aí. Operou a ginecomastia e tal. Tem um fita que é legal, um fita que é impressionante, né? Um 212 bom aí, apesar de não ter boas colocações. Só que impressionante mesmo foi a rosca que ele fez. Olha só. Olha só isso. 150 libras, o Alter, equivalem a 68 quilos, cara. 68 quilos aí. O que vocês acham? Conta aí nos comentários. O que vocês estão achando dessa? É uma rosca? É uma remada curvada? O que é esse negócio aí? Conta para mim. Conta aí para mim o que vocês acharam dessa execução e o que vocês acham das cargas desse tipo aí para exercícios monoarticulares como esse, por exemplo, se vale a pena correr o risco. E olha só, cara, quem reapareceu, o Brent 2015, o Chen Kang da China, apareceu aí no Olympia Amador da China, postou vários vídeos aí desse final de semana, ele fazendo um guest posing. Continua aquele físico bom dele, né, cara? Boas pernas, boas panturrilhas, árvore de Natal nas costas. Um físico muito balanceado, conseguiu uma excelente colocação no Olympia de 2019, ficou com quinto lugar. Ele já veio competindo no Brasil também, ganhou um show profissional aqui no Brasil. Com pé, olha lá, posa muito bem, cara. Tem um físico muito agradável aos olhos, né? Ó, controle abdominal, fantástico. Não está gigante, está seco, mas não dá para dizer que está super seco que vai competir entre duas, três semanas. Olha só, cara, esse vácuo. É impressionante o físico dele, né? E ele me contou quando ele veio no Brasil, a gente conversou bastante, ele falou assim que tinha muita dificuldade em conseguir visto americano, que ele tinha tentado quatro, cinco vezes já, que ele tem emprego fixo, tem casa própria, que ele tem tudo, não corre nenhum, tipo, não inferia nenhum risco aos Estados Unidos. E era sempre negado o visto dele aí, super complicado. Em 2019, ele conseguiu visto para competir apenas, uma visto de exceção de um, tipo, ele vai, quando ele volta, acabou a vigência do visto. E mesmo assim, ele chegou muito em cima da hora para a competição, chegou acho que dois dias antes, era só de costas, cara, bonito, né? Bem cortado as costas dele. E ele deve estar brigando por isso aí. Quando ele vai competir, a gente não sabe, cara. Era um físico muito bonito, teria muitas chances na Clássica Física, seria ali brigando realmente por boas colocações. Tudo vai depender dele conseguir sair da China para competir, ou se ele vai conseguir entrar nos Estados Unidos também. Naquele ano, 2019, ele tinha ganho o show do Brasil, que acho que foi em 2018, mas que já valia para 2019, então ele ficou de boa, passou o ano inteiro ali e foi competir. Agora, se ele quiser competir em 2021, ele ainda precisa da vaga. E olhando o calendário aqui, tem algumas opções para ele, cara. Tem um show, ó, dia 31 de julho, tem um show Clássica Física na Coreia do Sul. Eu não sei como que anda o lance da Coreia do Sul, se estão permitindo entradas de chineses ou de cidadãos, mas é um show ali pertinho, teoricamente barato para ele competir, caso ele seja, né, que ele seja liberado para ir. Tem alguns shows na Europa, tem um show na Espanha aqui dia 15 de agosto, tem na Polônia também no fim do mês de agosto. E tem um último show para qualificar para 2021, no último fim de semana que qualifica para 2021, dia 12 de setembro, que é o Monster Gym Pro lá na Coreia do Sul também. Aí tem que ver como que está esse lance de novo, se está sendo permitido ele entrar na Coreia do Sul ou não, e não sei o quê. Como será que essa é a vida do Chang Kang esse ano e será que ele volta? Uma coisa eu posso garantir, o pessoal do Brasil gosta muito dele, acho que o pessoal aqui me marcou muito, comentou muito, me perguntar, e é um cara que eu tenho certeza que todos iriam querer ver nos palcos do Mr. Olimpia. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, o que vocês acham? O Chang Kang teria chance de pegar top 5 no Olimpia Classic esse ano? Conta aí nos comentários. E outra, e se ele viesse no Brasil, competir o show do Brasil, contos brasileiros, como que ele se daria? Conta aí nos comentários para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!